Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Garcia do Orquidário Orquideomania e hoje no programa da Ju nós vamos falar de uma orquídea muito fofinha, exótica, com flores exuberantes e que traz muita alegria para a sua casa. Hoje o orquídea sapatinho é a bola da vez, vejam isso que fantástica pessoal. Essa é uma sapatinho, é um pragmipédio, um chanderai, uma planta que cresceu rapidamente aqui no Orquidário Orquideomania. Ela veio, como podemos dizer que há uns dois anos e meio atrás, no tamanho a metade do que está aqui. E eu coloquei ela no foco para vocês. Vocês estão vendo essas manchas brancas nas folhas? Isso é cálcio. Propositalmente eu trouxe para dizer, não passe cálcio nas folhas. O cálcio tem que ser passado somente nas raízes e no substrato. Por quê? Porque mancha a folhinha e não sai mais. Então quando for preparar o cálcio que nós utilizamos aqui, o forte equilíbrio, sempre foque a pulverização, não é regra, pulverização nas raízes e no substrato. Dito isso, esse segredinho Orquideomania, nós vamos falar opções para você replantar o sapatinho. Este é um sapatinho muito expressivo, muito fofinho, flor bem grandona. Ele está terminando a floração agora e está pedindo para já cortar a flor e replantar. Então vou mostrar para vocês uma das formas de plantio do sapatinho. Primeira coisa, uma tesoura esterilizada, a gente corta a haste floral bem aqui embaixo, sem dó. Ju, o que eu faço com isso agora? Coloca dentro de um copinho com água gelada que continua floridinho por um bom tempo. Aí as raízes já estão limpas, eu já tirei todo aquele esfagno que junta muita umidade e a gente vai escolher o vaso ideal. Qual é o vaso ideal? Eu dou preferência para o vaso transparente, onde eu consigo ver quando o substrato está molhado, quando o substrato está seco. E também dou preferência para o cachepô de madeira. Diferente do que as pessoas falam, não há necessidade de você manter o seu sapatinho sempre em substrato molhado. Isso, por muitas vezes, acaba matando as raízes. Então só façam regas quando esse substrato estiver sequinho, tá? E dê bastante drenagem nesse vaso. Vamos fazer aqui rapidinho para vocês como que eu planto? O substrato já está de molho no forte enraizador. São 6 ml, deixa eu pegar para vocês, são 6 ml de forte enraizador para 1 litro d'água. Deixe o substrato da sua preferência de molho. Depois disso, é só colocar no vaso. E colocar a mudinha. Então, substrato embaixo. Eu já escolhi o substrato ideal para a minha cidade, para Maringá, Paraná. Então aqui eu tenho carvão, casca de pinos e esfagno. Tá de molho por 20 minutinhos. Eu coloco um pouco de substrato. Coloco o exemplar, tomando bastante cuidado com as raizinhas. E aí coloco novamente o restante do substrato. O segredo do cultivo de sapatinho. Deixar sempre o caule livre. O caule para fora. Ah, Ju, mas a planta ficou sambando dentro do vaso. Para você fixar uma planta, não é o substrato que vai fazer esse papel. É o dutor. Então, nunca deixe o caule enterrado. A adubação tradicional, tá? A buba orgânica fertiliza, osmocote e os NPKs. Qualquer dúvida sobre o cultivo de sapatinhos, entre para o Grupo Orquideomania do Facebook, nossa página comercial, YouTube e Instagram Orquideomania. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo sábado. Tchau! Tchau!